Vamos falar? Começando essa manhã com esse grande benefício para a população de Jaraguá, estamos aqui com o nosso presidente do sindicato, Maurícia, vereadora divina, representando aqui o União Brasil, secretário de Agricultura, André, toda a equipe da secretaria, o deputado Zé Mário, que cumpriu e hoje está entregando para Jaraguá um trator zero para a gente poder atender a agricultura familiar, o nosso produtor rural. Então, em nome de toda a população de Jaraguá, dos nossos vereadores, um pedido também que nós fizemos muito atrás, junto com o Lineu aqui, mais uma entrega, quero agradecer o senhor e sua equipe, que sempre foi muito pronto para toda a solicitação que a cidade de Jaraguá tem, o senhor sempre nos atendeu. Então, muito obrigado nessa manhã, mais um presente para Jaraguá. Obrigado, prefeito Paulo Vitor, quero aqui também um cumprimento muito especial ao meu amigo, irmão Maurício Solinda, a nossa vereadora divina, o André, o nosso secretário e a todos que estão aqui. E você sabe, prefeito, que para a gente é uma alegria muito grande poder estar cumprindo efetivamente aquilo que nós nos comprometemos de mandar uma máquina como essa para ajudar ali em todo o serviço público ali de Jaraguá, principalmente aos pequenos produtores, aqueles pequenos produtores que às vezes querem arar o seu pedacinho de chão, plantar a sua rocinha de mandioca, o seu milho para silagem, a agricultura familiar. Então, a gente fica muito feliz de poder comemorar. É um passo longo, a gente sabe que o serviço público é burocrático e tudo mais, mas enfim, o dia como hoje precisa ser comemorado. Eu quero aqui agradecer de forma muito especial a toda a população de Jaraguá.